Um dia triste para o samba e para a cultura brasileira. Morreu no Rio, aos 88 anos, monarco, presidente e símbolo da portela. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco social, começando! Oi gente, morreu nesse sábado, 11, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, monarco, presidente de honra da portela e símbolo do samba. A informação foi confirmada pela TV Globo e pela família do sambista. A escola de samba de Madureira divulgou uma nota lamentando a morte do baluarte. Em novembro, ele foi internado no Hospital Cartoso Fontes, em Jacaré-Paguá, Zona Oeste do Rio, para fazer uma cirurgia no Inticino. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do cantor e compositor. Mas claro, todas as pessoas ligadas ao samba lembram do monarco como um dos maiores símbolos desse estilo musical e também do carnaval carioca. Monarco é o mais antigo integrante da velha guarda da Azul e Branco de Madureira. E o Demar Diniz nasceu em Cavalcante, Zona Norte do Rio. Ainda menino, se mudou para Oswaldo Cruz, bairro de origem da Portela. Já naquela época, ele era um amante do samba e amante dessa cultura e vai deixar muita saudade. Curte e comenta. Flávio social.